Olha só para essa oportunidade bacana, desde 2003, a Câmara dos Deputados oferece para estudantes o programa Estágio Visita. A plataforma possibilita aos universitários de todo o país acesso a conhecimentos relacionados ao funcionamento da Câmara e a forma de atuação de seus representantes. E pela primeira vez uma sergipana foi selecionada. Vamos conhecê-la? Joga aí. Olá pessoal e olha só, a Cris Laine Silva é uma estudante de jornalismo do sétimo período e é a primeira sergipana, estudante de jornalismo, a ser classificada, escolhida para participar de um programa de curta duração lá na Câmara dos Deputados em Brasília. A gente vai conversar com ela um pouquinho e primeiro saber como é que você conheceu esse programa, Cris? Então, Dani, foi através de um grupo de amigas jornalistas que sabem que eu gosto muito da área de política e viram em um site daqui do estado de Sergipe e falaram, não, tem esse estágio, visita lá em Brasília? Como? Ninguém nunca ficou sabendo. Então, a gente descobriu e eu fui procurar saber como que fazia a inscrição para poder tentar, quem sabe, ir e representar Sergipe, porque são até 70 alunos do Brasil todo. Então, para mim, é de grande importância para o meu currículo, no momento que o Brasil está passando por tantas, na reforma da Previdência, com relação à corrupção. Então, é muito importante para mim, como estudante de jornalismo, entender e estudar um pouco mais da vida do parlamentar. Agora, Cris, conta para a gente, como é que funciona o processo de seleção? No site mesmo da Câmara dos Deputados, eles fazem toda a inscrição, mas cada deputado federal tem direito a levar dois estagiários por semestre. Então, esse é um estágio que acontece por semestre. Então, o que acontece? As pessoas, elas realmente não estavam sabendo e aí eu entrei em contato com o deputado André Moura para poder fazer a minha inscrição diretamente com o gabinete dele em Brasília. E foi todo o trâmite, foi feito através de e-mail, por telefone. E aí eu consegui fazer a minha inscrição também pela Universidade Tiradentes, que tem que pegar taxado de matrícula, média, entre outras coisas, para poder conseguir entrar para fazer a inscrição para depois, somente depois, ser selecionada. Agora, Cris, eu quero saber, como é que está sendo assim esse momento estudante, essa troca? Como é que está esse coração? Então, realmente eu estou estudando mais para poder saber, porque não adianta eu chegar lá e de repente não saber o que se trata uma reforma, não saber o que se trata uma corrupção. Então, eu preciso estar respaldada para poder chegar e conseguir entrevistar um deputado, conseguir confrontar ele sobre o que ele está falando, sobre o que ele defende. Então, eu não vou negar que eu estou um pouquinho ansiosa para poder chegar e conseguir fazer tudo isso, mas é muito gratificante poder participar, poder estar ali e é uma missão que eu vou cumprir e representar bem o meu estado, que eu estou estudando para isso. Ok, Cris, muito bem. E como se diz, quem acredita sempre alcança. Então, a gente deseja para você um bom estágio, um bom aprendizado e agora a gente volta ao estúdio. E você, se interessou? Existem vagas para vários cursos e qualquer aluno pode se candidatar a passar pelo programa Estágio Visita. Acesse o site da Câmara, o endereço eletrônico está bem aqui na tela, tá bom? Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone, o DDDL61, tá, de Brasília, e o número 3216-7677. Se você teve alguma dúvida, acesse também o portal a8se.com, que lá tem mais informações, tá bom?